Bom, como eu disse, as nossas equipes de jornalismo estão pelas ruas, né? Por aí, trazendo apurações e informações pra gente. E a Isabela, que chega agora ao vivo, porque tem oportunidade para quem busca especialização. E é tão importante pro currículo, gente. Isabela, muito boa tarde. Tá falando do CEDUP, né? Que tá aí com vagas abertas pra cursos técnicos gratuitos. E as formações são pra quais áreas, hein? Boa tarde pra você. Boa tarde, Sabrina. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Balanço Geral. Sim, estamos no CEDUP. Aqui bem na sala onde é feito o curso de mecânica, que é um dos que está com vagas abertas. Então, pra inscrição, e uma vez importante, as inscrições já acabam no dia de amanhã. Então, pra você estudante que tá nos acompanhando, ou de repente até adulto ou idoso que quer se especializar em alguma área, que a gente vai falar agora quais são, pode assim se inscrever até amanhã pelo CEDUP. Pra fazer, saber como que a gente faz pra essas inscrições, eu converso agora então com o João Carlos Andrade, que é o diretor aqui do CEDUP. Uma boa tarde pro senhor. E fala pra gente, pra quem é direcionado esses cursos? Boa tarde. Os cursos são cursos técnicos subsequentes, pras pessoas que já concluíram o ensino médio e estejam participando no segundo e terceiros anos do ensino médio, na modalidade concomitante, então, eles poderão acessar o nosso site, cedup.com.br, e fazerem suas inscrições em um dos dez cursos que nós estamos ofertando, seja no período matutino ou noturno. Bom, então são dez áreas, né? Quais são, assim, pra gente citar mais ou menos, pro pessoal de casa ter noção e ficar interessado em fazer essa inscrição? Bom, nós temos cursos no eixo de gestão e negócios, que são contabilidade, administração, logística e qualidade, no eixo de processo industrial, que são mecânica, fabricação mecânica, eletromecânica, eletrotécnica e eletroeletrônica, e na área de segurança do trabalho, concurso de segurança do trabalho. Estamos ofertando 450 vagas, né? Que serão submetidas a um processo de sorteio a partir de amanhã, então, 23h59 encerra o processo, e nós estamos também aqui na escola com o plantão disponível pra ajudar aquelas pessoas que tiveram alguma dificuldade na inscrição. João, a gente conversava antes de entrar ao vivo aqui na nossa participação, porque são 450 vagas, mas na fila de espera já tem bastante gente que se inscreveu, porque por mais que as inscrições sejam semestrais, já tem muita gente aguardando. Sim, felizmente a nossa instituição, por ser uma instituição pública e gratuita, nós temos tido por parte da comunidade uma receptividade muito grande. E os números, a demanda por vagas sempre é maior do que, infelizmente, a gente pode ofertar. Esperamos em breve que a gente possa estar ofertando ainda mais vagas pra atender toda a comunidade de uma forma mais adequada. E só pra finalizar a nossa entrevista, algo que eu achei muito bacana quando a gente conversava antes também, é que esses cursos, além de serem disponíveis também pra quem tá na escola, os adolescentes do ensino médio, também valem pra adultos ou até mesmo idosos, porque tem uma história que você tava me contando, de um senhor que tem essa vontade, então, de seguir numa área dessas que estão disponíveis e tá fazendo o curso. Sim, nós temos um aluno com aproximadamente 66 anos que está aqui conosco e é um exemplo pra todos nós, que a idade não é limite, né, e que há oportunidade pra todos qualificarem e se requalificarem. Que bom. Muito obrigada, tá, pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho que é feito aqui no CEDUP. Então, gente, fica o convite pra você que tá nos acompanhando, seja jovem, adulto ou idoso, sempre tem tempo, né, pra realizar os seus sonhos. As inscrições, então, terminam já amanhã, devem ser feitas, como o João disse, pelo site do CEDUP, procurar se inscrever, então, porque são 450. E, claro, a gente deseja uma boa sorte a todos. Sabrina, eu volto com você. Com certeza, viu. Obrigada, Isabela, pelas informações. Também o representante do CEDUP conversou com a gente. E, claro, a gente...